Está estudando para a PM São Paulo, não sabe nem por onde começar em matemática? Está sofrendo porque acha que vai faltar aqueles pontinhos em matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar uma super dica que com certeza estará presente na sua prova da PM São Paulo. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse as notificações. Por quê? Sempre que tiver um vídeo como esse, um conteúdo para a PM São Paulo, você vai receber a notificação. Show de bola? E vamos lá começar o nosso quiz aqui, a correção de um quiz. O quiz, quem não sabe, ele tem toda segunda e quarta e na terça e na quinta tem a correção. E dessa semana é de áreas e perímetros para a PM São Paulo. uma questão da VUNESP e isso com certeza vai cair na sua prova. Isso aqui você pode ter certeza que vai cair na sua prova. Está legal? Como eu falei, eu sou o professor Renato Oliveira. Para me seguir nas redes sociais aqui estão, Instagram e Facebook, troca o like, siga de volta lá no Instagram e vamos juntos conseguir essa vaga. Vamos lá? Galera, no método MPP, a primeira coisa que nós falamos é o método 250. O que é o método 250, pessoal? Método 250 é para você sublinhar. Só de sublinhar, pessoal, você já identifica o que a questão quer. É sério. Então vamos lá. A figura bosta uma sala e um banheiro B, cujas medidas indicadas estão em metros. Sabe-se que a área da sala, sublinha aí, é igual a sete vezes a área do banheiro. Então a área da sala é sete vezes a do banheiro. Então a medida do lado da sala indicada na figura pela letra L é A. Aí você, caramba, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu estou trabalhando com área. E ele falou que a área da sala é sete vezes a área do banheiro. Pô, dá para achar a área do banheiro? Dá, tem como achar a área do banheiro. Como é que eu vou fazer para achar a área do banheiro aqui, galera? A área do banheiro é isso aqui. A área do retângulo é base vezes altura. Então essa área vai ficar três vezes dois, que dá seis. Então isso daqui vale seis. E ele falou que a área da sala é sete vezes a do banheiro. Então a área da sala vai ser sete vezes seis, que dá quarenta e dois. Show de bola? Agora, pensa aqui comigo, pessoal. A área de tudo, ó, desse retângulo todo. A área desse... Opa, saiu aqui. A área desse retângulo todo, meu povo. A área desse retângulo todo, aqui, ó, que eu botei de preto, vale quanto essa área? Essa área vale quarenta e oito. Por que vale quarenta e oito? Quarenta e dois da sala mais seis do banheiro. E pra encontrar essa área, é base vezes altura. Ou seja, é oito vezes o L. Ou seja, oito L é igual a quarenta e oito. Tá aí. Oito tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então qual é o valor do L, gente? Seis! Está aí a minha resposta. Seis letra P. Marco o V da vitória. E vamos junto rumo à PM São Paulo. Show de bola? Maneira essa questão, né? De repente você no início ficou assim com medo, mas com o método MPP você chega sem se estressar. Não vai embora, se você chegou até aqui, é porque você tá muito interessado e eu vou falar com você o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática. Nós temos um curso pra PM São Paulo, onde nós temos toda a teoria de matemática, mais quatro bônus, isso mesmo. O primeiro bônus, ó, como é que funciona isso? Nosso curso. Você vai ter um nivelamento de matemática pra você recordar toda a base de matemática pra esse concurso, tá? Depois disso, você vai ter um curso teórico de matemática com o método MPP voltado para a VUNESP, pra você arrebentar. Show de bola? Depois disso, entram os bônus, pessoal. O primeiro bônus são quatro, tá? Quatro bônus. O primeiro bônus, pessoal, nosso primeiro bônus, ele é um curso teórico de raciocínio lógico, que tá lá no teu edital. Tudo bem? O segundo bônus são onze simulados pra você arrebentar na prova. O terceiro bônus são oito simulados, oito simulados não, perdão. São oito apostilas, pessoal, com um total de 733 questões comentadas em PDF. E o último bônus você vai amar. É um curso de exercícios de português. Isso mesmo, não é comigo nem com o Marcão. É com a professora Débora Kelman. Um curso de exercícios de português com 100 questões da VUNESP. Mas, Renato, quanto custa isso? Galera, o custo disso tudo é zero, porque isso não é custo, isso é um investimento que você tá fazendo. E te garanto que o investimento que você vai fazer no curso, quando você receber o teu salário, vai ser de mais de dez vezes, tá? Isso é melhor do que poupança, tá legal? Então, vamos lá. O de matemática, se nós fôssemos considerar, o seu investimento seria de 149,90. O de raciocínio simulógico, também de 149,90. Os onze simulados seriam de 134,90. Calma, não acabou. As oito apostilas seriam 149,90. E o curso de exercícios de português seria 134,90. Num total, pessoal, num total geral, de 719,50. Meu Deus, Renato! Mas isso seria, se fôssemos cobrar. Hoje, o seu investimento é de apenas dez vezes de 14,99. Isso mesmo, de 719,50, por apenas dez vezes de 14,99. Gente, vamos ser sinceros. Com 14,99, o que você faz? Aqui no Método MPP, você realiza o seu sonho e muda a história da sua vida e da sua família junto. Dez de 14,99. Então, em algum lugar aqui, tem o link do nosso curso. Então, clica e vai lá assistir uma aula. Estou te convidando. Você clica aqui e vai lá assistir uma aula do nosso curso, que está lá na página do curso. E eu estou te aguardando lá no nosso curso, para a gente arrebentar juntos na PM São Paulo. Show? Beleza, então. E tem uma mensagem também para você. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer. Você quer? Então, você tem forças. Deixa eu aparecer aqui para você. Se você quer, então, você tem força para chegar onde você quiser. Basta querer. E qual é o lema aqui do Método MPP? O impossível. O impossível. É o quê, galera? Possível. Esse é o nosso lema. O impossível é possível. É isso. Se você não está amarrado aí, não está enganjado no time MPP, de repente não faz muito sentido para você. Mas se você está enganjado, você sabe. O que é o impossível é possível aqui do Método MPP? Pessoas que, de repente, como você, achavam impossível aprender matemática, depois do Método, elas veem que é totalmente possível e conseguem até acabar em casa. Show de bola? Beleza, então. Galera, estou ficando por aqui. Foi um prazer. Até o próximo aulão, o próximo quiz. Estamos juntos. Lembre-se que matemática é para passar. Vamos junto, time MPP. Valeu, gente. Até a próxima.